João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na escola de Marina, tem emenda cidadã. No projeto de João, tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia, tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos e na infraestrutura das ruas do Seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também contam com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade, aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com o poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa, cada vez mais perto de você.